Tomasi Logística divulga vagas para motoristas carreteiros. A Tomasi Logística, empresa gaúcha com mais de 30 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas, abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em Itapecerica da Serra, São Paulo. Requisitos para ingresso na Tomasi Logística. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação categoria E, ensino fundamental completo, experiência comprovada na função, disponibilidade para viagens e residir em Itapecerica da Serra, São Paulo, próximo à filial da empresa. Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo que atenda aos requisitos devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail rh.transtomasi.com.br Entre em contato apenas se você residir na região de Itapecerica da Serra, São Paulo. Atualmente, a Tomasi Logística é especializada no transporte de cargas completas e oferece serviços de transporte, armazenagem, cross-docking e distribuição. Tomasi Logística divulga vagas para motoristas carreteiros na cidade de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo. De vice-act해�ippers Tito 29 32 33 anywhere 33 34 34 Obrigado.